Eu me encontro aqui diretamente do Santuário da Fé, no bairro Lagoinha, que fica na Rua dos Camargos 406, em Venda Nova, na Grande Belo Horizonte, com a Maria das Graças, que vai contar o que Deus fez na vida do filho dela, através dela ter vindo para o Santuário e obedecido a voz profeta. O que Deus fez na vida do seu filho e o que a senhora teve que passar? Qual foi o processo a ter que fazer para Deus poder abençoar o seu filho? A corrente de sexta-feira, quando eu vim para o Santuário, eu vim através de pessoas que me chamaram, que eu não conhecia a igreja, me convidou para vir para a igreja, e nesse início meu filho tinha epilepsia, e através de eu vir para a igreja, graças a Deus, ele foi curado, foi liberto, e hoje toda a minha família está no reino do céu. Seu filho sofreu por quantos anos com a epilepsia? Há mais de três anos, né? Porque foi depois que eu tomei conhecimento, que eu vim para o reino do céu, que aí ele foi curado e foi liberto daquela enfermidade que ele tinha. Então o filho da senhora, ele tinha epilepsia, sofria, ele tinha que tomar remédios? Tinha que tomar remédios direto. E a senhora, através das pessoas que chamaram, a senhora chegou ao Santuário, fez a corrente, ouviu a voz profeta, e o filho da senhora foi curado? Foi curado, graças a Deus. Hoje toda a minha casa, toda a minha família está no reino do céu. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que está nos assistindo, que passa pelo mesmo problema, ou com um problema parecido como esse? Que venha para o reino do céu, faz a corrente de sexta-feira, continua no Santuário, que ela vai receber de Deus a resposta que ela precisa. Glória a Deus, sai para você, a nossa irmã, que através da fé dela, o filho dela foi curado. Vamos fazer a nós duas, um, dois, três e... Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus é vivo Ele não falha Ele não falha Meu Deus não falha Meu Deus não falha Meu Deus Você pode Sacrificar L gratuito E o teu Deus é vivo